Vamos ver se é pra cá né galera Aqui eu sei que a É a estrada que vai pra Joselândia Maranhão Maranhão Tem que ver alguém pra me procurar Se é aqui mesmo A comunidade trindade A comunidade trindade Que nós vamos seguindo em frente Aqui galera Procurar essa mulher aqui Onde fica a comunidade trindade É aqui Lá em cima do morro Tá ok, obrigado viu É aqui mesmo galera A comunidade trindade Chegamos aqui no Fica aqui na Na MA 381 Que vai pra Joselândia Galera A comunidade trindade A comunidade trindade A comunidade trindade Que vai ter a reunião E é aqui que nós vamos encostar Minha galera Olha aí Olha aí Vamos chegando aqui galera Opa Bom demais Sim Esse rapaz Esse rapaz aqui Eu já vi ele em alguns locais Foi ele em alguns locais Isso Então galera Chegamos aqui no local Vou desligar um pouquinho aqui Daqui a pouco a gente volta Desligado aqui A bicha Desligado aqui